E a temperatura começa a ficar diferenciada aqui, ó A partir do momento Que eu caí pra dentro aqui do lugar Lá fora, tá um calor enorme E aqui Tá um pouco... caiu a temperatura Cara, eu vou falar que essa cadeira aqui é sinistra, pessoal É bizarro O cheiro também... opa, opa, opa Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso Cara, impressão... opa, opa, minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Cara, dá uma olhada nisso Memoria Subirnatal A CIDADE NO BRASIL 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 A VELA APAGOU AQUI NA MINHA FRENTE PESSOAL OPA OLHA ISSO OLHA ISSO OLHA ISSO É IMPRESSIONANTE OU É? É IMPRESSIONANTE OU NÃO É? CARA QUE SENTIMENTO HORRIVO E FORTE PESSOAL OLHA AQUELA JANELA OLHA AQUELA JANELA TOTALMENTE ABERTA AGORA CARA ACHEI QUE AQUI TAMBÉM TIA ACONTECIDO OLHA AQUILO OLHA AQUILO CARA TÔ ARREPIADO AQUI PESSOAL OPA CARA EU VI ALGO AQUI EU VI ALGO AQUI CARA DÃO UMA OLHADAS AQUI DÃO UMA OLHADAS AQUI ENRUGANDO OLHA ISSO AI MINHA NOSSA CARA TEM ALGO PRÓXIM A MINHA AQUI CARA TEM ALGO PRÓXIM A MINHA AQUI AI MINHA NOSSA AQUI 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 NA AQUI 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 Ai, minha nossa Olha isso Foi impressionante O meu nome é Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui, eu peço Apareça aqui pra mim Cara, o odor tá muito forte aqui, pessoal Cara, dá uma olhada ali Olha, cara, olha aquilo Olha, olha, olha Cara, olha Olha, olha Olha, olha Olha isso Olha isso, olha Cara, é impressionante Cara, é impressionante, pessoal É impressionante ou não é? Opa, 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 opa Olha isso Olha isso Olha isso Cara, é impressionante Opa, opa aí, meu louco Cara, olha Cara, é impressionante Cara, os meus braços estão doendo demais, pessoal Meus braços estão doendo Tá pesado Tá pesado Aqui, está me afetando demais Aqui o local Cara, não é fácil Está me afetando aqui o local, pessoal Isso não é legal Eu tô sentindo uma dor muito forte No meu braço esquerdo Tô pra largar essa lanterna aqui Que você não tem noção Tá muito forte a energia aqui do lugar, cara Escuta Escuta Cara, tá doendo demais o corpo Tá doendo demais o meu corpo, pessoal O que foi isso? Pra cá, cara O que aconteceu? Ai, minha nossa Cara, houve alguma coisa aqui, ó Deve estar estralando aqui em cima, pessoal Deve ter sido aqui em cima, cara Eu não sei Tá tudo aqui no lugar, ó Ah, aqui, ó Olha isso Apareça aqui pra mim, eu peço Olha isso Ah, minha nossa Cara, olha isso Olha isso, olha isso Opa Ah, cara, passou aqui Cara, passou Eu vi, eu vi, eu vi algo aqui, pessoal Tenho certeza, cara Ah, minha nossa Olha isso Cara, você é louco Eu vi algo passando aqui, ó Eu vi algo passando aqui, pessoal Eu tenho certeza, cara Cara, eu vi algo, eu vi algo Eu vi algo aqui dentro, pessoal Cara, você não tem noção Cara, eu vi algo aqui, ó Se comunique comigo o que há aqui no local Cara, olha isso, olha isso Olha isso Cara, impressionou Ai, minha nossa Olha isso, até o cachorro sentindo lá, cara Nossa, que cheiro forte aqui, pessoal Cara, que odora horrível, cara Ai, minha nossa Cara, que odora horrível Ai, minha nossa É isso, tá feito Não, 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 não Cara, você é louco Até a próxima Com mais memória Sobrenatural Cara, você é louco Não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri